Qualquer lado que a gente for, tá bom. Eu tô correndo pra cá já. Logo me disse que pra cá vai ter player. Será que é porque tá de noite? Não, não. Eita. Igual uma torceira. Tem gente aí dentro. Não dá uma stealth mais não que não tá dando certo não. Tá em cima, tá em cima. Tá em mim, tá em mim aqui. São dois caramba. Puts, man. Ajuda eu. Ajuda eu. Puts, man. Esse cara atirou infinitamente em mim, velho. São três, viu. Não eram três, hein. Eles vieram do outro prédio. Eita, o peixão tá brabo, hein. O cinco. Concentrado. Moria, moria. E o outro, eram três, viu. Mataram o terceiro. Eram três, viu. Apareceu três nomes lá. Esses dois, hein. É lá em cima, mano. Clube, pera aí. Eu acho que não é isso não, pô. Porque tinha um estilo de escorje lá fora. É. Tinha alguém de escorje ali. Esses daí vieram do outro prédio, viu. Vieram de fora. Tinha um de escorje aqui. Deve estar bem equipado também, viu. Escondido. Não, é que eu vi aqui tá rapeladinho. Não tá rapeladinho. Não tá rapeladinho. Então não sei. Que tinha cara aqui dentro e veio o time lá de fora. E o cara veio pulando, pulando, pulando. Pra ver se me via, sabe. Eu falei rajar o cara ali ou a mesa entrou na frente, velho. É, não tinha jeito, não. Eu tava atirando... Não é mal. Eu tava atirando o outro ainda quando o cara me pegou deitado lá. O problema no drop shot é esse aí, né. Mas eu deitei pra me esconder ali dos caras também. Deu muito certo, né. É, na verdade é isso. Tu matou o cara que tava aqui em cima, não é isso, né. Matei esse daí da escada. É esse daí que eu li primeiro, né. Depois veio uns caras correndo, desinvestado ali. Pulando. Como é que era o nome lá do... Tu consegue... Tu consegue se lembrar o nome do... Tava voltando? Algum... O outro... Gboy... QS... QS... Não vai prazer. É, o último... Se morreu direto... Então vamos ter que arriscar então, aqui ou não né, só vai, tu ta full 5 também Amazen? Yeah, yeah, não tem um ult pra perder Esse cara aí me rajou de tanto tiro ali, o cara me matou com ódio Aquele farm lá, com uma jogada de shot É, eu formei pra caralho Um arma do capeta agora Doze é bom hein, pra farmar no PVP Fica a dica Eu não manjo as doze, eu não manjo as doze Até porque meu mouse ele ta todo ferrado já também, eu dei que comprar outro mouse Então, na hora que dá umas travadas na hora de apertar o mouse, eu clico, eu seguro pra atirar na metralhadora e tiro um Bora estrear mesmo, para o Yamazaki não ficar perdendo tempo aqui só assistindo não Pode matar Agora era o carro aqui já Já mata a história tu vê Era nem para ter tirado Ele estava parado, não estava? Estava parado porque estava no início dele Ele ia sair ainda Eu leio agora, na verdade eu vi ele andando Estou meio parado, já marquei já Pararam agora, pararam não, só tiraram, estão tirando de longe nele Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ficou 4 Acho que ficou 2 Que tiro é esse? Desceu Tiro de SBT e de MP5 Ai policia querendo Não sei onde o outro está Não sei onde o outro está Ele está pegando o carro ainda Mais equipadinha aqui não Porque esse tiro não pegou Que tiro não está pegando mesmo né? Vai lá vai E é cara Agora ele vai cair, agora ele vai A mesa eu rematei lá Direita, direita mesmo Eita, moreu Teve só chance né? Errei tudo, só matei um ali Estava parado, acho que o cara com FK não é possível Estraí Estraí Pegou o carro Já pegou o carro É Ele deixa o carro pra lá Pô, tô full 5 Eu vou pegar carro Quer não Quer não Vai que vem uma Eita É, deixa o cara pro lado de risco ainda Valeu Gosto Tela tá suja aqui velho, chama isso A meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu. A meiazinha caiu, a meiazinha caiu, a meiazinha caiu. Tava na pedra, na pedra, na pedra da esquerda aí, ó. Eu morri isso aí, nessa frente agora. Tava naquela... Ali? Eu tava na direção dessa pedra. Não, pra direita, pra esquerda, na verdade, perdão. Mais pra esquerda, né? Bem pra lá, né? Bom, já pode ter mudado de posição. Valeu. Conseguiu o loot já lá ou meia? Não, nem fui. Deve estar marcando o loot, então. Será que tá ali na construçãozinha de cimento? Também. Morena. Caramba, nem percebeu. A de AK com bala azul. Percebeu que você estava aí, né? Sei lá, deve ter ficado perdido. Eu dei muito tiro nesse cara aqui. Vou deixar mais lutear primeiro. Aqui, ó. Tem até 25 bala roxas com ele lá. Quem que era esse cara? Chineses. Leveza, 8%. Leveza, 8%. Tem que pegar tudo aí. Tem que passar pra nada. Mas tem mochila 3 aqui, pô. Não quer levar a mochila. Já tem mochila 3. Não, tá, beleza. Acho que vou deixar a semi-4. Tá, ó. É, deixa aí que eu levo, então. Só dropa a carga. Pega aí. 5 minutos. Cadê aí? Ah, tá droppou aqui, né? Vai abrir a última já. Vambora. Pegou tudo? Tudo que lhe interessava. Abriu aí perto. Lá dos ermitorinhos, lá de risco. Bora extrair aqui, né? Tá mais perto. Tá mais perto. E pra longe, pra quê? Será que tem alguém lá? As vezes o macho de perto sai mais caro, hein? É porque custa mil, né? Ok. Só que se tu for olhar pelo lugar... Você podia colocar, tipo, um lugar seguro pra você pagar, né? Vai num lugar mó aberto, tem que pagar ainda. Amor aberto.